Seja muito bem-vindo você que chegou ao Evase Figures, eu me chamo Pedro e esse vídeo aqui é um vídeo especial com a personagem Bloom da Winx. E esse vídeo aqui é especial por quê? Porque esse é o primeiro vídeo que a Elô, que fez várias participações especiais comigo aqui no canal, a Elô vai apresentar esse vídeo aqui praticamente sozinho. Hoje eu tô aqui só pra ajudar ela, hoje eu tô na produção. Então Elô, agora é com você! Gente, bem-vindos! Essa é a Bloom que eu mais gosto da Winx, do Cubo da Winx, né? E hoje é o vídeo que eu vou abrir ela. E eu também tô muito ansiosa. E pai, o que você achou da Bloom? Ah, eu achei ela muito linda, hein? Olha esse cabelo dela, essa franja dela aí, ó, essa mecha caindo aqui na frente do rosto. Eu vi que parece que ela tem umas coisas legais. Você não quer mostrar aí o que tem na caixa pro pessoal? Quer virar aí na caixa? Quer mostrar o que tem? Gente, olha o que tem na coleção. Ah, legal! Tem outras personagens? É, tem a Flora e a Estela. Eu vou te falar a coisa. A Estela, ela ama os looks lindos. Mostra a Estela aí pra ti, pro pessoal. Ó. Estela, anda. E a Flora, que é a fada da natureza. Ah, muito legal! Claro, né? Porque a roupa dela é verde e as folhas é verdinhas. É, combina, né? É. E quem é a que veio aí nessa caixa? Quem é a que veio? A Bloom! E o que você tem pra falar da Bloom? Gente, eu vou te mostrar o que eu percebi. Olha os sapatinhos dela. Mostra. Mostra aqui. Dela, que lindo. Dá pra ver o sapatinho aí? Acho que a gente vai ter que abrir pra mostrar o sapatinho, hein? É. E então, vamos abrir. Vamos abrir. E aí, pra abrir, o que você vai precisar? De um estilete. Mas, dessa vez, o papai vai abrir, como sempre, os vídeos dele, hein? Um estilete, que é perigoso, né? Um objeto importante. Tem que precisar de ajuda, né? Vamos lá? Por onde? Por onde? Por onde? Aqui. Cuidado pra não cortar minha mesa, hein, pai? Ah, pode deixar. Não vou cortar a mesa, não. Vai, puxa daí, que eu puxo daqui. Ui, que defesa. Calma aí aqui. Vou dar mais um corte aqui, ó. Viu, gente? Como? Agora é com você, hein? Ai, gente. Olha que linda. Olha como o sapato é lindo. Mostra aí de frente. Ó, como o sapato é lindo. Nossa! Uh, então voltamos com a Bloom sendo libertada. Pega aí, Lô. Agora pode mostrar. Mas e a saia? E essa saia? O que você acha que é esse plástico aí? Tem que tirar o plástico? Eu acho. Ou ele fica assim mesmo? Eu acho que tem que tirar. Tem que tirar? Então vamos lá. Por que o cabelo dela tá assim, pai? Ah, tá preso aqui, ó. Vamos tirar aqui essa parte. Vamos tirar aqui. A Bloom, né? O desenho. Ela de cabelo solto. Gente, eu acho que tava com elástico. Pra não bagunçar aí na caixa que ia dar mau trabalho. E, Lu, acho que eu não tenho jeito com boneca, não. Olha a bagunça que eu fiz. Ah, e lembrando que essa... Essa Wix aqui veio da loja Pans and Dolls. Uma loja muito bacana aí. É verdade. Pessoal, achei o pessoal muito legal lá. O Júlio que me atendeu. Muito legal. A Wix aqui tem bastante coisa. Ah, Donadinho. Então foi você que comprou. Comprei não, ó. Foi você? Foi eu? Gente, como é isso? Desculpa. Não pode saber. Não pode saber. Pra cá. Será que era pro cabelo dela ficar preso? Voltamos aqui com a Blum. A gente deu um jeito no cabelo dela. É um salto. Agora mostra ela aí, Elô, pra galera. Mostra. Ó, é um salto. E aqui, ó. Mostra aqui pertinho da câmera o salto. Ó, e mexe. Vamos mostrar o salto aqui pertinho, ó. Olha, ó. O sapato dela. O que você tem pra falar desse sapato que tem o salto? Nota 10. Hum, o que mais? Mas, ó, fala do joelho dela aí, ó, que mexe. Gente, ó, mexe. Ó, ela pode fazer pulo amarelinho na escola, se a gente quiser pra brincar. Pulo de um pé só, né? Se a gente quiser pra brincar, né? Olha. O que mais que ela mexe? Os braços dela faz o quê? É isso. O joelho dobra. Hum. E o braço? Pra cima. Legal. E a cabeça, gira? Mostra aqui, ó. Tira o bracinho aqui pra ver. Mexe com essa mãozinha aqui. Gira? Legal, gira. E o que você achou da roupa dela? Fala da roupa dela. É o de nota 10, ó, gente. Fala da saia aí. Aqui atrás, ó. Tira o cabelinho dela aqui, ó. É um velcro que tem aqui, ó. Opa, opa. Mas não abre tudo, é só a parte de cima. Gente, a calcinha combina, só que é um pouco azul escuro. E fala o que você achou aí da saia dela. Conta aí da saia. O que tem aqui na saia? Eu achei top. E, assim, eu pensei que era pra proteger, né? É, não tira não. Esse plástico não tira, né? Pra não estragar, né? O plástico é pra quê? Pra proteger e não estragar. E embaixo tem o tecido, né, da saia? É. Que também é um plástico, né? Uhum. Muito legal. Deixa eu ver, deixa eu ver. Encontra aí pra você ver. O que você acha desse material aí? Foi muito confortável. Eu acho que assim é um pano. Ó, dá pra ela sentar aqui até, ó. Gente, é um pano, ó. Aqui. Aqui é um pano. É um pano. E a camiseta dela? Essa parte aqui, a blusinha dela? Eu adorei. Adorou? É de pano, eu acho, né? É pano também. E esse cabelo dela? Eu achei top. Ó, gente, ela tem que encostar na mesa. Ela tem que encostar. E fala aqui que ele tem um plástico aqui atrás do cabelo, né? A gente acabou cortando a parte de cima, né? E deixou... É por causa que, né, gente, a gente tem que deixar um pouco solto, né? Sempre o cabelo, a minha mãe deixa um pouco solto. Então, é assim a vida. Então, o que mais, Elô? Ah, a gente esqueceu de uma coisa importante que veio junto na faixa. Mostra aqui, pessoal. É. Mostra aqui do lado da Bloom aqui. O que é isso aí? É uma asa em quatro porra. E aonde põe essa asa? Aqui, ó. Na gente, né? Nas nossas costas. Ah, mas eu não quero pôr agora, não. Vamos falar aqui, ó. Na asinha que acompanha junto, que vem junto da Bloom, na caixa, tem esse elástico que a gente pode amarrar nos bracinhos, né? É. E aí fica preso nas costas, né? Gente, ó. Já tem um nó. Tem um nó. Pra ficar bem preso. É. Então, nessa embalagem da Bloom, na caixa da Bloom, acompanha a boneca da Bloom. É. E a asa pra colocar na dona da Bloom, né? Na dona da Bloom. Gente, olha que tem aqui uma estrela. Mostra aí a estrela. Ela tá escondida atrás das costas da Bloom, né? Ah, é pra deixar mais bonita a caixa dela, né? É. Que, ó, com o tampa fica bem bonito de vista. Então, vamos encerrar o vídeo, falar o que você achou da Bloom, dar a sua nota. Gente, eu dou nota 10 e nota 11. É muito bonito. Muito bonito. E agora é a nota do meu pai. Ah, se você dou nota 10 e nota 11, quem sou eu pra dar menos, né? A minha nota vai ser igual a sua, 10, 11 e a mesma nota que você deu eu vou dar pra ela. É. Gente, agora, tchau, né? Esse foi o vídeo e os próximos vídeos vai acompanhar do meu de abrir brinquedos novos. Tchau. Tchau, gente. Eu sou o Pedro, vou ficando por aqui. Dá o seu like, curte aí o vídeo, compartilhe. E eu também vou ficando por aqui fazendo meus vídeos e ficando por aqui fazendo também, igual, também acompanhando meu pai fazendo aqueles vídeos. Isso aí, se inscreve no canal pra assistir os vídeos de participação especial com a Elô e comigo, o Pedro. Então, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom, tá, gente?